Olha essa porra ali, velho. Sempre preenche ali. Jorge, eu pulo de novo. Jorge, eu pulo. Eu pulo, mano. Agora mais conhecido como Capeteiro 2. É. Vamos lá primeiro, então. Vamos lá primeiro, depois a gente muda. Caralho, caiu muita gente ali, velho. Capeteiro 2, velho, agora. O avião tá vazio, velho. Vai cair só nós lá. Vamos ali, velho. Capeteiro 2 agora ali, velho. Toda vez que eu caio aqui tem que trocar tiro, velho, agora. É bom que já começa com reflexo em dia, velho. Pô, tem um maluquinho aí embaixo descendo aí. Nossa, a gente começa a cair em Zark agora. Porra, né? Ou então jogar naquele servidor da Ásia lá. Não, muito lag. Muito lag, velho. Tentaram? Já tentaram mesmo? Eu joguei já, velho. Aí, ó, já pode matar de uma vez, ó. Não, quem falou que deu lag aí? Já jogou? Já jogamos, velho. Eu joguei, deu lag da porra. Eu joguei, pra mim não deu lag, não, velho. Eu sei que você entende na mão suíça nem vale a pena. Na pra mim tá dando muito lag, velho. O cara na Geminina com a gente já. O cara vai cair no telhado azul, tá? O cara vai cair no telhado azul, NW, ó. Do lado white, ó. Vamos ver esses caras aí, maluco. Ah, caiu juntinho já, eles, velho. Cai na porrada, velho. Tá 12, vou esperar ele lá em cima já. Quem é esse aí? Ah, eu metendo tiro no maluco aqui, filho. Não, mas você tá roubando esse jogo. Você já pegou arma já? Tá doida. Pegou um 38, uma pistolinha aqui. Pistolinha chulé. Tá pregando tiro nele já? Tá pregando tiro nele já? Lógico. Tá chegando esse paraquedo, Thiago. Tem um pezinho nele pra cair mais rápido. Tem. Vou subir aqui que pode ir lá em cima. O cara tá naquela casa vermelha ali. Olha lá, ó. Eles tão movimentando aí no NW aí. Fica velhaca aí. Eu também tô, filho. Não só eles, não. Nem queria. Pô, vem comigo aqui me ajudar. Tô indo agora, que eu peguei a S12C, velho. Agora é só passar a gente. Tem um na minha esquerda aqui. Atrás do muro. Tô indo agora. Então, só esse cara subir aqui, velho. Ô, velho. Tô tendo que recarregar a arma duas vezes, velho. Duas vezes. Olha! Cai aqui pra quem? Caralho, velho. Patif derrubou. Ó, tem um player SW. Aqui, ó. Apei aqui, correndo aqui, Thiago. Tá descendo. Tem um V1. Eu vou levantar o idioma aqui. Nossa senhora. E Thiago? Tinha um cara a pé, velho. O cara tá batendo. Os cara tá tudo aqui. Pera aí que eu vou aí. Nossa, que... Tem 18, velho. Nossa, que... Vai voltar pra tentar flanquear. Vai daí, vagabundo. Vai! O que está batendo aqui, velho? É a PT dos caras. Os caras, dos caras. Dos caras, dos caras. Patif. Não é?! É, é. É mesmo. Mato o cara, White! Sério, velho. O Patif não joga com esse nick, não. É, pô. Com os carais ali, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver no twist. Dá paneleada nele. Dá paneleada nele. Deixa eu ver aqui no twist, aqui. Me levanta aqui, porra. Que eu to de 12. Eu mato ele. castanhari ai oh, castanhari oh oi o cara ai oh ta se matando ali o que a gente ta fazendo perai que eu vou matar esse vagabundo agora vai eu vou distrair ele enquanto isso comendo a panelada ta rilando? cê ta rilando? to, to mata o cara ai gente, os caras vão matar os 6 ai deixa o antes rir que eu vou lutear aqui agora eu vou lutear é eles mesmo ele ta aqui nessa casa é eles mesmo eu vou ver depois to luteando aqui pra ver se vai fazer alguma coisa é eles mesmo cadê esse vagabundo? castanhari que delicia eita caralho levei um tiro de 12 do castanhari só daqui que isso que isso a doce desgraçada vei a acertei um ainda estereo acertei um ainda nele é eles mesmo é eles mesmo vei tá bom fudei um APT dele sobrou som 1 castanhari castanhari estereo deixa eu ver aqui mas fala simpatife aqui na twitch eu não sei qual que é eu não sei qual que é tá mas da play primeiro ai depois tu vê eu já dei eu sou o primeiro a dar play guada pra vida o gring está jogando o patriota também o patriota não estava com eles esse cara é muito tosco meu deus do céu o castanhari estava o castanhari estava atrás da parede escondido estava sim com certeza esse cara está viciado nesse jogo eu estava falando com o Thiago eu estava falando com o Thiago mais cedo esse cara está jogando esse jogo tudo no youtube tudo jogando o david jones é muito ruim Thiago nossa ele é muito cu vei ele é fraquinho te falei porra ele é carregadasso pelo patriota não todo jogo ele é muito ruim o patriota é bom o patriota joga muito o patriota joga muito o patriota joga muito o patriota é cabuloso vei velho é aquele ali azedo que isso ah mas vou falar o patriota ele mata muito o cara de vacilo velho o cara está jogando lá não não velho deixa eu falar porra você não está entendendo o cara joga pra caralho ele está correndo assim o maluco está malocado começa a atirar nele ele vira puxa a K98 e dá um headshot no cara tipo o greens velho ele é sinistro velho mas ele pega muito cara distraído também pega pega antes eu vi esse cara jogando esse cara pegou muito cara de longe ele passa assim e vê os cara é velho vê uns cara que eu não sei como ele vê os cara velho ele vê os cara na puta que pariu velho é não as vezes o cara está deitado no mato ele olha o cara ele começa a atirar no cara ele atirando no cara eu não vi o cara ainda velho caralho que poeta velho é é é eu acho que as lives deles eles só fazem só vai pro youtube quando eles ganham eu também acho as que eles morrem não negocia não não o patriota coloca derrota só que assim derrota no final né no final ninguém vai querer ver esse vídeo vai querer trocação vai cair lá de novo não vai alguém caiu o esporte do white é bugado né não o white é um avião ainda caiu o esporte dele é bugado a internet dele é ótimo o esporte é bugado vai falar de novo Todas as vezes que tu escutar o Signing entrando, sou eu que dei o F5 lá Só aí, só o Discord dele que é bugado Todo mundo que funciona de RDP, na internet todo mundo é Tá bom aí, Jumar, pô, bota o treidão, joga outra pessoa, pô Ó, tem cara vindo aqui na esquerda Caralho Tem cara vindo na esquerda, ó, PT ó Mimimi da porra, né, velho Caralho, tem nego vindo, velho Não, acabou já, fi, o Aide caiu, velho Não, o Aide tá no paraquedas, pô Não, ele saiu lá no AFK, velho Caralho, tá cheio Ele foi injetado lá no AFK Ah, não, você... Não, pegar uma arma aqui e tentar estragar a festa de alguém, velho Isso é uma zoeira, BR, fi Mas você não tá no jogo não, Lash? Aqui é BR, velho Então, quando você tá no lobby, é porque o jogo não inicializou Saiu assim Mas tanto faz, irmã, tanto faz também, cara Sempre que os detalhes, cara Ah, nunca aconteceu comigo, tô te perguntando Foda que começa o jogo e não vem uma arma, velho Puta que eu paro Vem não, contempla e do seu lado não vem ninguém Não apareceu um revolver Que isso, eram os caras mesmo, velho Os caras com... Gilmar, sem entender um negócio, velho Quando o jogo do cara cracha Ou a internet do cara deixa ele na mão O cara já tá puto demais Você não precisa ficar enchendo a porra do saco, velho Pior que a remeira é uma piada, velho É foda, velho Enche o saco, cara Porra, o cara já tá puto ali por causa do jogo Por causa da internet Você fica zoando o cara ainda, velho? Tô zoando em ninguém não, velho Tá não, eu que tô Tá não Eu vou levar um bandido aqui Será que eu consigo? Olha lá, já tô vendo uma gang correndo aí Uma gang Que isso, o jogo virou o que? Stitch of Rage? Será que eu tô de ump, né, velho Eu tô de use, eu tô de use, vagabundo É, Uru, ump daqui você vai dar tiro O cara não vai chegar é nada Ó, o pipoca já tá instalando aí Ei, Dilma Dilma, essa casa que eu tô aqui tem colete dois, hein Não, vou, 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 vou achar o Astamomobi Cara, eu tô tendo que carregar a arma duas vezes, velho Tá foda, hein Onde você viu o vagabundo, Thiago? Pera aí, pera aí Pera aí Tempo Tinha Tinha O cara tenta jogar a cara da lininha, errou feio aqui Tipo essa ai, cuzão Dois, tem um cara lá no final, ó Ó o cara, vou puxar um seteatro Na casa vermelha de dois andares, ó Só a frente ai Ele ta na outra Olha lá, agora ele ta vindo, ta indo embora, ta na rua Eu não acho uma arma, velho Ta em frente, Thiago, pra casa azul ai perto ai, ó Ai tomei dano Nossa Ela ta ai perto, Thiago Olha o estéreo de novo Olha os caras de novo, velho Olha lá Olha os caras de novo, velho Chega ai, Anderson Não tem uma arma aqui, caralho, como é que eu vou? Vou na mão, é? Vou dar uma mãozada nos caras, se for Achei uma porra de um A1 Mata os cara querendo não ficar louco, né? Caralho mesmo, cara de novo, porra Tô indo aí, Thiago Tô indo também agora, peguei um A1 aqui O cara tá aqui dentro já, cuidado O cara tá aqui dentro, vai campear ai Di Di Matei Dá uma relada ai, aguenta ai Super Cedex Enviou, chegou Funerária tá aqui já, parceiro Cê levou dois, eu levei um, então falta um, né? Não, o cara que eu matei, o segundo cara que eu matei morreu direto, velho Falta um castanhário nesse vagabundo ai ou não? Não, é outra, parece que é outra Opa, agora sim, malandro Como é que cê faz o loot aqui fora, isso aqui é foda Nossa, o cara tava cheio de coisa AK, 762 Nossa, que delicia O cara tava bom, hein? O cara tava bom O cara tava bom O lootzinho tá bom, hein? Um AK98 aqui só, ué Jamar chega roubando meu loot, filha da porra Ué, acho que eu mexi Mirinha pra nois aí não, sobrando Lazy E não? Parafuso até virar treva Mirinha Lazy, nada Ti Ed chegou ai, cheguei antes de ver funerária aqui Aonde? Quem você me mandava aqui? Aqui em cima É, ué Só tem madeira E a 6, vai sair pro lado ou vai? Só caixote Ah, vamo pra 7, tem um Jeep aqui Vai que a gente ganha na louca assim Vambora, vambora Eu tô sem mira, viu? É uma mira sobrando energética Eu tenho, eu tenho, eu tenho tudo aqui Energética é um banho que eu vou relar aqui agora Tem uma mira laser aqui Tem uma mira laser que eu vou botar aqui Porque a mira laser ela serra todo mundo Vocês tem colei de capacete 2 ai ou não? Cadê a mira, senhor? Capacete não Lá na, na casinha do fundo tem Não, eu vou lá não, Duy Tem um S12K aqui ó S12K, alguém quer? Vambora 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 Vambora, vambora Vambora, vambora No safe tá longe Alguém cast 12k? Não Não Mais alguém tem ligador aí? Sobrando? Eu tenho, eu tenho 20 Beleza Cuidado aí, tem vagabundo aí O gosto aqui é topo, tá muito bom aqui Pega o daço aí, ó O jipão tá cheio de gasolina, hein Dá-se também Dá-se também Eu passei Não, deixa ele lá Bicho, quando você quer um carro não aparece 5, né? Agora tem 4 Não É Eu acho que eu não tenho carro nenhum, velho Outra moto aí, ó Pode vir a ter, Thiago É outro jipão Para aqui, filho Vai Ah, achei que você ia... Quero, eu quero ação Peguei panela, agora é GG Quero banheiro, pra ir beijar Quem quer mirar laser aí? Eu Não, eu não quero não, Thiago que me beijar Tem um 2x aqui, ó Já tô com 4x já Esse estéreo também joga bem, tá? Eu também É, o estéreo joga... 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 Joga bem mesmo, assim... Vocês tem energético sobrando aí? É, deixa eu dropar aqui Não, eu vou dropar pra tua ligadura aí Eu tô jogando aqui Vai, vou, tô jogando aí Rol, vou só no banheiro aqui Vou, vai, vai Tô dando Dando Fριou Fá 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 Tem certeza que é vindo a garganta de jogador. Cês tão precisando de munição aí ou não? Cara, eu tô com 30x30. De que? 5x56. 762 eu tô com 30x40, mas eu tô usando single fire pra longe, AK, mas... Beleza. Ó, safe deu aqui pertinho, hein? Ô, Diama, vou dropar aqui a ligadura pra tua. Cadê você? Cadê o Thiago? Aqui, tem foregrip, tem carregador. Quero foregrip. Então tem dois aqui, ó. Ó, tem uma 2x aqui. Cadê o foregrip? Vou dropar no chão aí uma 2x. Alguém quer mira? Tem 762 sobrando. Alguém quer mira aí ou não? Mira? Não, tem... Eu tropei 2x aí no chão. Ah não, dai, 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 daí que eu fico de carga. Tu quer o que, Diama? A laser? Não, não, eu tô... A 2x tá no chão aí. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Ó, o gás tá aqui já, hein? Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Tem que ver essa casinha aqui, peraí. Nada. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Ué, que isso aí? Vamo embora. Vamo embora. Ah não, porque eu tô segurando o freio, mano. Aí não anda. Ah, dos freio? Ah, é pro meio? Não, né? Não, eu. Vamo embora pro azul. Tem pouco que o nego viu, velho. Safe grande desse jeito. O azul eu acho que é aquele galpão. Deixa eu ver aqui. Não. O azul é as casas amarelas. Tenho quase certeza. Aquela casa vermelha também é boa ali, ó. Vai marcar aí. Vai marcar aí. Tá marcado o azul aí. Não. Ah não, o azul não. Azul é escoado. Não tem nego aí, ó. Vai pra cá, ó. Amarela aí, eu já marquei, ó. É o mesmo lugar, amarela e azul. Vou deletar. Só que lá também corre risco de ter play, velho. Lá sempre tem play, velho. Lá sempre tem play isso aqui. Não tem nada, porra. Ah, eu gosto de ficar aqui dentro das casas não, velho. Nossa senhora. As escadas são zoadas, velho. Já passou vagabundo aqui, hein. Tudo aberto. Já foi luteado, é. Nós vamos só... Fazer uma hora aqui. Não, não. Vamos ficar aqui, assim. Esperar sair, filho. Não, é. Já acho que vocês não tem mais não, né. Eu fui. Tá aí. Eu tô jogando de subir aí, que é... 5x5 aí, que é 9mm. Não. Não, não tô não, velho. Beleza. Tô olhando aqui o W. Uou, quebrar esse vidro aqui, velho. Espera aí. Porra, aqui vai ser difícil ver alguém, hein. Assim. Tá ruim, tá ruim pra esse W. Subi na montanha lá. Já foi. É o CZ? É, eu quero abrir aqui. Tá bom. A gente vai tá safe de novo, se você vai ver. É bem trabalhável, cara. Se não for, vai ser por qualquer coisa. Eu tô sem colete, velho. Eu tô sem colete, velho. Agora que eu vi isso. Nossa. Tem um colete em um ali no banheiro ali. Aqui? Nossa. Eu tô sem colete em um ali no banheiro. Eu tô vendo aqui esse cara lá que eu nem vi colete. Que pariu. Eu tô sem colete em um ali no banheiro. Vocês estão com 4XZ, né? Eu tô. muito calmo aqui, velho. Ó, o safe tá grande e tem pouco player, velho. A gente tá em meizão, né, cara? E ninguém fica andando, não, cara. Aqui é campo aberto. Tem esses negócios, esse galpão que eu marquei na amarela aí também, ó. Não, não inventa mole, não. Pra que a gente vai parar? Ó, depois, conforme for. Começa dando rage, mano, tá cedo ainda. Agora pode vir, né, agora pode vir vagabundo aí de SSE, é. A gente pode pegar aquela casa de lá. Falei, velho. Já tem lá, já tem lá, lá no 105. Olha lá, olha lá PT, olha lá. 4X que a gente tem aqui. Pô, outra casa ali, vou tentar pegar os caras. Pô, vai, 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 vai. Agora, agora os caras tá lá na casa lá, naquele barraco lá. A gente tinha que ficar aqui não, Thiago. É aqui, ó, nessa casa aqui, ó. 105? Essa casa aí vai tampar, velho. Tem que ser nessa outra casa aqui. Tá. Essa aqui, ó, diferente aqui, ó. Eu vou pegar os caras vindo, entendeu? Uhum. Cadê eles? Tá lá na cascada lá, ó. Tá lá na cascada lá, ó. Lá no cinza lá, no barral, aquele galpão lá, ó. Olha o jipe desse parado lá. Uhum. O cara vão vindo de lá. Pra ter certeza. PTzinha lá. Olha o jipinho deles parado. Eles estão no segundo galpão. Eles estão tomando terror lá. Qual a posição aí? É lá mesmo, lá mesmo. Tem outra certinha lá no... É. Daqui eu não tenho visão não, eu acho. Ó. 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 Vai embora, tá? Sim, porque eu só vejo uma árvore, velho. Tá gravando aí, Anderson? Tô. Olha a árvore aqui, filho. Olha a janela aqui, o retardado. O vento, ela tá chegando. Ah, jipe, jipe, jipe. E? Jipe E, Jipe E, Anderson. Nossa, os caras tomaram o tiro, hein. E... O jipe? É. Ó. Tomaram mais. Só que... Só que... Só que não tem um jipe lá. Não tem problema. Ó. Não gasta a munição não. Não vale nem a pena. É. Também eu tô com pouquíssima aqui, velho. Eu arrependi já. Porra, velho. Porra, tá? Para pegar a mira. Não pega a mira, não. Toma que esse cara passar com jipe aqui. Baguncei com esse, tá? Tem quatro tiros ali, velho. Ó. Ó. É isso. Carro N. N. Carro N. Aqui. Ah, eles são passando muito vazados. Eles vão parar. Parou. Parou. Deitou. Morreu. Aqui, aqui, escada, escada, escada Vigia a escada, Jamar Vigia, tô vinhando Daquele jeito, daquele jeito Isso, garoto Morreu todo mundo, né? Caiu direto, não caiu? Três morreu Ele não caiu direto? Caiu Show, derrubou um TT Com as cobras aí, mansada 4x, kit Colmei o cachorro do cara que eu matei aqui Do lado de fora Tá cabendo nada Mais carro, mais carro Calma aqui, calma aqui Me ajuda aqui, cara Meu cara, cara caiu? Porra, velho Olha o cara aqui, Ana, atrás da gente Onde o cara aí? Peraí 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 do carro aí Peraí do carro ali Não, Rila, não Ele vai ruxar aqui, velho Vem, matou Olha ele, ele matou Não, velho Não, velho Não, o cara não caiu Largado eu, velho Acabou Nossa Ah, não sei não Matamos os caras cheios de luxo Eu nem peguei o luxo dos caras direito Vou sair pro lobby Opa, tem mais vagabundo Matei também, foi pro saco Cacheta Cacheta virou cacheta Isso aqui virou uma funerária de loot Nossa, velho Que isso O cara tava com muita munição de 5.56, velho Que isso, velho Que o cara da escada ali tava lotado de coisa Você é doido Os caras tudo de bolsa 3 Tudo carregado Vieram trazer loot pra gente Todo mundo Sacolheu do Paraguai Ai, ai Pô, que esse cara na escada lá, filho Tá cheio de munição, cheio de coisa Muita coisa Ali era Ali era 2 Ali era um Jeep Opa Tá cheio forte, velho Nossa, tô controlado É, não dá, velho Pô, ali, velho Eu nem meti os caras Um bugle, um bugle ou Dassa, não sei Foi um Dassa, foi um Dassa Ali virou uma guerrilha desgraçada Ali sempre tá preto, velho É, aquele lugar ali sempre dá preto Sim, esse lugar é zoado Eu não gosto de cair, não Aquele lugar ali sempre dá preto Ali era trepeiro Trepeiro, mia Cacheta, cacheta, ela levou pra chumba Nós saímos ruim de loot, hein Nós saímos ruim de loot Ah, eu tava ruim, velho Depois de pegar uma mirinha ali Ih, não Chuva, não Tá pelo óbvio aí Que essa porra Sendo os outros Dá bugle aí Bora, gente Caralho, velho Muito, muito, muito nico ali Falta só o White aí, hein White Ah, peraí Mão, água aqui, já volto Vocês não vão jogar nesse da chuva não? E por isso Foi Foi? Foi Ah, tu já viu esse jogo Play? Play Uhum O que que tem? Tô ganhando aqui Tu, tu que falou que gosta de 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 Pós-apocalíptico Que são científicos Essas porra Mas o Play não é RPG, né O Play é O Play é O Play é da Bethesda É da Bethesda Tô jogando ele aqui direto Tô jogando ele aqui direto, velho Ainda bem que eu não troquei a A UMP pela S12K, velho Se não ia me fuder Aquela parte ali, se tiver S12 Não ia matar o cara não O Cacheta Ele matava não, é Matava não O Cacheta virou um Cacheta Mas de UMP eu tô É Tô dando as acertadas boas, velho Porra de Cacheta é essa? Tô com o cara que eu passei agora aqui Mandei pro inferno Tem um cara que Cacheta aqui Pera, virou uma Cacheta Fica fora nesse jogo pra jogar a granada e demora muito tempo, né velho Não Não, porra Caraca, velho Aquele vagabundo Joguinho do Dilma Ele tava jogando o negócio ainda O problema é jogar a granada O problema é jogar a granada e não pegar a arma né Aí que é o problema Eu tava levantando o Dilma Quase Consegui O cara jogou a granada dentro da casa Não, mas você não tinha que ter me levantado não Tinha que ter matado o cara Mas ia dar Dava sempre Mano, não dá O cara é pilantra Sabia que ia fazer isso Não precisa que você fechasse a porta Ficou na janela que entrou Vai Poliana Já fui Claro A gente não avisa, viado Vem aí, velho Não tem mais lugar tranquilo, hein Vai tranquilo Só se tu Saltar em Zark Já falei pra gente saltar lá Sabe onde cai muito cara também? Ali em Veneza, velho Veneza demais, né? Isso aqui é Veneza, caralho Quase Veneza Tem uma cidade alagada A língua do... A língua do idioma aí que tá foda, velho Veneza e... Veneza e... Todo mundo sabe Veneza, velho Veneza e Atenas Veneza e Atenas Veneza É a tartaruga, Veneza, não sei o quê Tartaruga também Acho que o cara fala na live aí, tartaruga Fala também? Não é possível, velho Fala, fala, fala Cartão telefônico? Tá maluco Não, só o tartaruga Pô, então é essa coisa idioma mesmo Isso é coisa de vagabundo Pra mim, velho Que isso? Que revolve é esse, gente? Que merda pra mim Porra, não peguei uma arma, velho Revolve não Pegou ali, revolve é ateado Já peguei uma bolsa 3, aí sim Aí você vai fazer as compras hoje, né? Agora sim Agora é o primeiro de... O cara pega a bolsa Depois o cara faz... Leva a luz... Leva a luz pros outros aí É... É... É a morte pros caras Que isso? É o bichão mesmo Jogou 8x Jogou 8x Cara, quando eu achar uma bolsa 3 é bom, né? Pode pegar o que quiser Essa porra Eu tô de pochete aqui, fi Aí é foda A pochete aqui é triste O cara perde assim Tem que abrir a pochete Será... Pochete É... É... Porra, eu tô achando... Já da de AK, velho Já da de AK Já peguei todos os bagulho dela aqui Erro teu compensador já, deixa ver Compensador não Isso ta muito lag pra mim Caralho Nossa esses prédios aqui Tentei vergonha de lutear isso aqui Jesus Já acabou né, não tem mais lute aí não Isso credo Se peste tempo ali Aceito ai Prédio arregaçado Eu tenho um negócio de 5,5,6 Vou pegar aqui pra vocês Tentei 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 Supressor, olha o beleza Tava precisando Caiu alguém com a gente aqui ou não? A gente caiu só Acho que caiu só Alguém já entrou na casa de minado aqui já, cara? Além de mim? Vocês tão precisando de 5-5-6? Alguém já entrou na casa de minado aqui já? Qual casa de minado? Porra, tô tudo aberto aqui, tô bolado aqui já Foi eu, foi eu Vocês tão precisando de 5-5-6? Não, né? Então pronto Sim Eu vou precisar quando eu pegar uma arma, né? Eu não tenho ainda Eu tô pegando aqui, a mochila tá... a pochete tá cheia, né? Passaram no restaurante? Já passaram já? Falou nada, então é meu Cara, é capacete 1 Tô aqui, porra Capacete 2 aqui Não, fala o colete 1 que eu tô, velho Eu também tô, eu tô F1, velho Cê tá em nada então Cê tá em nada então, cê tá F1 F1, né? Não é nada Deixa o cara falar F1, pô Cara, eu não consigo pegar mais coisa, velho Eu vou trocar as coisas aqui A mochila é muito grande Pelo contrário Pelo contrário Pelo notebook aqui Bem mole Pronto, minha bolsa encheu, velho Agora eu vou ter que descartar pra vocês aí Você tá com... com três? Tem... Tô tipo... Nossa... Que isso! Eu tô levando a cheira pra vocês aí A ser colete do Paraguá é isso Que coisa mais, né? Que coisa mais... Que coisa mais... Que coisa mais... Que coisa mais... Para aí Diago, para aí Diago Gão uma clipe da bosta Acho um colete pra mim, um colete 2, se alguém ver aí O que tem pra gente aí? Ó, munição aí também, ó Só preciso de um colete 2, colete 2 é mochila 2 Quer mira alguém aí ou não? Não 4X? Não, tem um mira laser só, véi Eu tenho 4X, ó, pega aí no chão Trás sobrando aí, valeu Flash Rider também aí no chão Vai aí que eu vou procurar uma arma pra mim 5X você precisa, tem 60 aqui, mas... Eu preciso Nas casas lá tem mais Eu não consegui pegar, eu dou de pochete Uma arma pra mim, eu dou aqui na igreja Não, tem 16, tem 16 lá antes Onde? Na casa lá Qual casa? Amarela? É, aí ó Tem mais lá, tem lá na casa tem mais Eu não aguento mais com a esquerda Aqui na igreja no telhado não dá mais a mão Aqui ó, mais 556, aqui vem cá antes Tô indo pô Aqui onde eu tô aqui Na casa que você marcou em amarelo, tem mais? Sim, lá em cima, essas casas geminadas aí, sim Eu pego a N16 aqui ó No prédio aqui né? Só lá Na casa geminada, Thiago Lá no 345 Lá dos prédios aí Amarela, achei que foi assim Olha aí ó, essa casa aí Fica antes, cadê você? Tô subindo Tô doido, isso demora um ano Cadê? Não, tem não, tem não Cadê a carta aí? Já dropei pro Thiago lá, vai Ah tá, beleza Então Aqui tá aí Beleza, valeu Pensador Cinturão Já tenho aqui o pen estendido Deixa eu te falar você, você tem tic tac aí? Não Tem um Bandage Quer? Ligadura Quero, manda aí Pega aí Quem achar colete 2 aí Me avisa Colete 2? É Eu também tô querendo Cara Eu lembro de ter visto um Vou achar ele aqui E outra Compensador da carta aqui E outra daqui A gente tem que ir embora Eu acho que é aqui Acho que é aqui mesmo O carro tá aí Vai, você trouxe o carro Ah, beleza E a safe tá perto Eu tô com a arma silenciada, hein, gente Eu também Não 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 é aqui não 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 Dá Achei a calibre 2 mais aí Cês fala Mochila 2, colete 2 que eu preciso Eu também Capacete 2 Ah, achei o colete já Colete eu não preciso mais não É É, colete 2 aqui De uma Tem Quero um capa Em cima aqui Aqui Ali no fundo ali Beleza Agora eu preciso Você já tá colocando fora da cara aí, Thiago? Uhum Tem compensador aqui Cês querem não, né? Vou jogar fora Da cara Vou jogar fora então Pode jogar Tem 20 tiros aqui de 762 Não Tô querendo 5, 5, 6 5, 6 tem bastante aqui Posso te gravar Tô com 30, 180 Achei outra 4x aqui Segura aí que eu vou querer Beleza Agora mochilinha 2 Pra ficar feliz E vambora O carro tá na frente do restaurante aí Energia É Nossa, tem 8 M4 aqui Mais munição Já peguei Já Ó Te dá uma safe, hein? O milho tá estourando aí Cara, tem a bundinha de M4 aqui Alguém quer? K2 aqui K2 onde? Marca aí que eu tô indo buscar Bundinha de M4 Bundinha de M4 Ninguém, né? Não, eu quero não Tô indo pegar o K2 que Thiago marcou aí Cara, então Agora eu meti o pé mesmo Pra safe rápido O carro tá aí, pô Na frente O carro tá chegando já, velho Vai com isso aqui já É Vai pro carro então Vai pro carro que eu vou pegar o Kappa ali Que a gente se encontra Vai pro carro então Vambora, que eu tô pulando Vai que eu vou pegar só o Kappa 72 ali Tá na cozinha Tá Tá Se você entrar ali na casa Passa reto ali na co... Não? Aqui atrás aí Peguei Bora? Chegou Vamo? Tô aí já Vamo O Thiago tá pro 3 aí, ó Qual que cê tá indo, uai? Cê doido? Tô faltando só o colete Vai sair, uai Que isso, uai? Que isso, uai? Pera aí, pera aí Uai Se não volta, cara Volta Qual que cê tá indo, uai? Vira aqui a esquerda Vira a esquerda aqui Vira a esquerda aqui Ah, cês decide aí, caralho Sai da direção aí, vai Pera aí Pera aí Cê decide, é a esquerda Não, volta Não, é a direita Não bate aí não Pera Só ficar da perna, cês Se não é que dá Deixa eu ver aqui de lá, velho Para nessas casas Na amarela Para aí, pô Vai lá na casa amarela? Não, vai embora 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 Amarelo Amarelo Amarelo, né? Amarelo, né? Casa Amarela Ixi, funerária Nossa Passa a partida Passa a partida É quase é quase olha o dia cheio de vagabundo mesmo nossa torre tem gente na torre para, para, para para o carro nossa que lugar é esse que vocês pararam zigue-zaguezinho piste eu vou levantar o Thiago da cobertura ai o cara ta ai 285 da cobertura vi deita, deita, deita todo mundo minhoca, minhoca se defende na torre que tem no SI nossa que foda rila todo mundo e volta para o carro vou jogar um gás bota para o carro boa, vou jogar um também vou sem gás aqui bora carro, vamo 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 jogaram um flash ai problema não, vambora Dilmar já pega a direção ai vai Dilmar deu lugar ai, deu lugar ai azul, azul, azul vai pro azul sobe aqui ó agora espera ai não, ai nem cara não vai não que o franzo saiu nem no Thiago não é franzo não parece que o domino já vai conseguimos escapar ai nossa pô, já caiu o White nem viu o White vai embora velho não, o White, pelo amor de Deus pode evitar não é culpa dele não velho os cara fizeram a emboscada direitinho o que é a direção ai, como é que chega ó, aquela casa lá ó vamo logo, vamo logo ruxa a casa aqui ruxa a casa aqui e se rila se rila limpo nossa senhora jesus já ta crescendo até mato nessa casa conseguimos sobreviver ainda ali velho ó, aqui tem pente estendido aqui ó achei um colete ai me fala o meu foi pro saco eu vou trocar uma 556 ai eu aceito eu dropa aqui ó, pega aqui valeu uma parte X sobrando aqui ó quem quer ta casa aqui também não da pra ver nada né velho não, a gente vai parar aqui pra rila velho ó, alguém ta precisando de kit ai ou não não, tô com muito aqui ó, 4 grip aqui ó pente estendido de compensador eu vou treper aqui um monte de coisa quem quiser pegar é, até que a gente ficou bem aqui né a gente ficou em 366 é, não teve um percalçozinho ali mas o que é isso o que é isso? cheio de player na torre ali velho o tempo inteiro a gente tem uma visão boa do W aqui hein o safe ta muito grande velho doido 60 cara vivo ainda SA é foda né, vagabundo não dá mole não velho não dá não os caras jogam bem a gente ta jogando bem também velho é, essa semana eu não tive muita sorte não se tem energia acho que não pode vem aqui é milta power já do lado o fogo ta calma nossa caralho doutor bolas tristes porra vagabundo bolas tristes ai, tamo safe ainda agora o pau vai quebrar vai, vai vir muita gente de milta power fi e aqui é muita gente ficar, essa casa é muito escondida essa casa é zoada velho é a gente tem que procurar outro lugar velho tem uma canção aqui a gente vai ficar em casa não velho a gente pode tomar cover das casas aqui e ficar esperando os caras porra porra então a gente tem uma visão boa pra caralho de metal deixa eu lootear outra casa aqui deixa eu lootear outra casa aqui se você achar um colete ai você me fala pode ser um ou, você não viu ninguém nessa casa de NW não? é opa munição a toa ai né alguém quer uma SKS eu to de carro que isso ai gente que que o voyce ta fazendo lá embaixo Vou entrar na torre aqui A torre tá com uma visão do caralho aqui A torre tá com uma visão muito boa Essa mulher do antes tá rindo aí Alguém tá precisando de 5-5-6 Não Não achei colete não Ó, o olho meu tá bom Vai vir gente de lá Tem que vir Não tem nenhum daquelas casas ali embaixo Aqui o meu tô tá bom Tem 50 nego vivo Pra pegar vagabundo aqui tá muito bom É não, tá deitado aqui no mato também O mato aqui é altaço O mato aqui é alto mesmo né É alto e outra coisa Os caras também podem vir Também Vamos ver o cara tá na sua frente De frente com o Gabi De frente com o Gabi Ó, eu vou olhar as costas então Já que a gente tá olhando aí Aqui, essa casinha amarela 120 lá gente Com certeza vai ter gente, ó Acho difícil vir alguém das costas Pra beirada da safe aqui, mas Nunca é demais Dá uma olhada Caralho, o pó tá quebrando ali, velho É lá do E, lá do 75 As casas amarelas Tá quebrando Ó, ele tira da direita aqui do SE também Eu tô olhando aqui 120, cara Eu tô olhando as costas NW N Não, o problema é que esse é visto também Ó lá, Thiago E, E, E E Vagabundo lá embaixo, no E Eu vi Carro passando lá no E também Carro passando lá Cara, tá dando tiro na minhoca Tá dando tiro na minhoca Tá uma galera ali Jipe vindo Tá soprimido, né, Dilma Mete bala aí Carro chegando, hein Carro chegando aqui do S Carro chegando do S Passou, acho que ele passou direto A Undácia Azul, isso Ele tá rodando Tá rodando, na verdade É, que as casas lá tem gente na amarela, tá Que a gente tava antes? Aí, ó, tomei, tomei Volta, volta, volta Ai Volta, porra Deixa eu relato Deixa eu relato, deixa eu relato Deixa eu relato Os caras vão vir aí, gente Tem mais, tem mais de quatro caras lá embaixo Ó, eles tão tomando gás violento, né Do 75, né Tem, tem negro lá embaixo pra caralho, velho 75, tá Opa Mas não foi daqui não, filho Eles tão vindo, eles tão vindo Vem, vem todo mundo pra cá Lá, eles tão vindo Tão aqui em 105, ó Sim Tô rodando, né Acho que eu não vou pular já Pô, e você tá fazendo aí, velho? Tô olhando as costas, caralho Não, vem pra cá Ai, ó Eu acho que eu mantinho aqui, ó Onde você filho da puta tá, velho? Tá paradinho Eles esperando lá 105 Vai tomar também, Gilmar Ah, vi 105 Pede mira boa, ele Aqui, ó 150 Cai, cai Volta, 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 volta Teu 150, Anderson Teu 150 Caiu os dois O cara tá com medo da boa Fonteando ele, velho Sim, caralho É só moitar e esperar isso Tem por que ficar Metendo a cara Tem que vir Caralho, não vai levantar o Anderson, não? Tentando, eu ouvi o cara dando tiro em mim aqui, velho Para antes, para antes Joga um gaspo Olha, olha o meu health Ih, como é que tá fudido já Corre, corre, consegue brigar Caralho Já me levantei levando chumbo Cara, da onde, velho? Porra Ah, vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu, velho Que lixo, cara Nossa Os caralho Eu falei bem baixo Tinha muitos negros bem baixo Nossa Tinha mais de 5 negros lá embaixo Tinha um dinheiro, velho Se a gente ficasse naquela torre que eu falei que eu tava ali A gente ia comer todo mundo, velho Véi, quando eu falei lá embaixo, velho Tinha muito negros lá embaixo, velho Muito negros saindo de casa Carro Você ia entrar de novo aqui, do Mulão 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 Era só encostar na janela e largar o aço Deixa eu dar uma mijada aqui, pera aí ộc É Educais Dishing su Tchau, tchau. 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 Não passei carro velho Não, carro do lado de cá não tem não Pode esquecer Aqui a gente vai Passear Do lado de cá não tem carro Pode esquecer, não adianta nem procurar A chapa difícil Aqui está perto Aqui O negócio não é safe perto, o negócio é Pega uma posição Pega um posicionamento Bom na safe Uma bolsa 3 A esperança que eu tinha Onde eu estou, aqui tem carro Não tem não Minha esperança é achar um AR Essa é a esperança E o drop vai cair na nossa cabeça Essa é a esperança Esse lá de cá é bem arregaçado Engraçado em Maluco Boa dia Boa dia Não posso reclamar muito não Porra eu posso Tô de ump até agora Tô de ump até agora aqui Já não posso arrega na areia Até agora Agora não acho que o arrega Eu acho que tá full 3A violento Cheio de coisa velho Tô com colete 3A 8X 200 Tiro de AK E uma ump e um estendido Já Cê é o bichão hein Agora que ele pegou um Robocopzinho Que valeu a pena Tá uma cara sobrando aqui ó Quem não gosta Quem gosta não gosta Não tá sem fuzil Ah cara Eu tô jogando demais Cacau Tem outra mochila 3 Onde eu tô Sobrando Tem do fundo aqui Porque valeu a pena Nossa Você tá longe pra caralho Tá na outra conta da cidade Vai cair aqui Vai cair aqui É intencional mesmo Tô com esse cara aqui Posso trocar pra vocês Se quiser Então já Pega a ver Pega a ver Pega a ver Vocês pegam a munição aí Ué Tem que ter arma velho Tem que ter arma Só com tudo ativador E vambora velho Vambora Vambora por 50 segundos Esse caso é muito ruim de luxo Nossa Fique de bom mesmo aqui Só foi só o T3 só Tem quantos Tem quantos Tem quantos T3 Nossa velho Nada velho Que? Porta bugada aqui Porra 32 aqui em cima Onde eu tô Sobrando? É No chão Mas tu tá longe pra cacete Eu? Sim Nossa Tem um colete 3 ali velho Calma ou não Jomar? Senão o outro Eu acho que ele eu até queira Mas não vale a pena Demorou muito Olha lá velho Derrobei aqui na porta Tem um colete 3 lá dentro Caralho Como agito cara Porra Oh Derrobei aqui em tudo agora Caralho Caralho Eu não consigo abrir as portas não Pode deixar que a gente abre Se a gente é educado A gente abre aí Por educação Vou abrir porta pra você Pediu uma 32 aqui onde eu tô Se quiser vir aqui Tá mais perto Nossa Tô longe demais 9762 Tá Deixa eu ver aí Tá no azul aí ó Se quiser pegar Eu tô Fazendo pra cidade lá Pra vocês Eu não vou nem falar pra vocês Você laga os amiguinhos assim? Abandonando os amiguinhos e vai embora? Ué tu vai ficar aqui pra morrer pro gás? Os amiguinhos são suicidas né? Fala Fala O que a gente vai fazer galera? Pegar ponte? Sim Tem jeito não velho Tô longe de você Tô longe de você Já tô Você vai vir pra cá onde eu tô então Pô É isso? Eu já tô chegando Já tô chegando Já tô aqui já uai Do teu lado Ah tá Achei que era de uma Cara o loot aqui Eu vou te falar de você Pode ficar ruim Tem que melhorar muito Eu não posso reclamar do loot aqui não velho Eu tô aqui Tô ocupado Não posso não Não cara eu peguei coisa 3 mas Hummm Não peguei nada não Eu só não consegui pegar mira mas o resto Nunca coisa 3 que eu achei Dei um rollback e eu não consegui Tem colete 12 aqui onde eu tô aqui ó Eu marquei azul Foi o vagabundo idioma aí Essa aqui não Seria bom pegar um barco aqui né velho Na lanche Tô nadando pro outro lado ali né velho O problema é que chega O player passando na lanche em W Caramba Cês tão fazendo o que? Cês tão nadando já? Ah fica aí pra cês tomar um gásinho aí Eu já tô nadando O antes tá no nada Cês vão nadar? Não O Thiago tá nadando Eu já tô nadando já fi Cês tão tá Tá faltando sincronismo ainda parada mas Tão atravessando a ponte a pé Se tiver um carro aqui no final da ponte eu pego a Dioma lá senão Se tiver um carro aqui no final da ponta eu pego a Dioma lá senão Se não f*** eu Carro? Cê vai achar e é Tiro Não Calgente pra caramba aí já velho Esse lado aí Os caras já foram embora Os caras não vão ficar aqui pra tomar garras não velho Eu achei até silenciador de AR velho Naquele lado da cidade lá Meu Deus Tá nadando Tia? Tô Tem um barco ali ó Nada devagar filha da puta tá Que pariu Tá no meio da rua Tia ô Anderson Onde? Vem da rua Tem que acertar em Lembro de 8x Escondeu lá em 195 Já passei o Thiago Tava lá embaixo Abertura que eu vou tentar sair da ponte aqui Ah caralho Pode vir White Olha ele lá Olha ele lá Ta mirando em mim Ta mirando em mim Eu acho Onde? 165 Se escondeu de novo 165 Tá Vi agora Quase eu vi Olha ele lá Vai morrer Filha da puta sortudo cara Vem pra safe Vem pra safe Deixa ele lá Dá uma supressão que eu to chegando ai De curar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui O Thiago ta do lado do outro lado Fugido aqui Fugido aqui Do lado do outro lado da puta Pariu White Sai dai White Não sei o Victor tomando tiro Olha ele ali na casinha 150 150 Sai dai Vem 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 Ah vei Pega meu lutei que tem uma silenciada ai Nossa to ruizão O cara vai dar no meu pé Falei Sabia que queria fazer isso Caralho vei Já era Já era Vou correr pra morte Já era Thiago Ele meio to do lado Olha isso To do lado vei Ah Cê foi uma bosta Cara Lugar que não tem carro vei Feião vei Feião vei Feião vei Andando a pé assim Cê chega tomando tidos Não mas Vai se dar bem ai O cara tava esperando já Tava esperando a gente Não Não existe Não existe não O cara tão voando na puta que pariu né Ah Caçou na carro Viu lá Thiago Caçou Vou tentar bagunçar eles um pouquinho Cê não caçar carro fei Cê Cê Bicho eu tava na porra com miralazer velho Não da pra matar os cara com miralazer Os cara na puta que pariu Ah Ô bicho vamos falar que você já matei nego miralazer dando Tô segurando a respiração Ah não sei E dá dá mas porra Tem uma pt inteira velho Tinha mais de nada Tinha mais de nada Começaram a dar tido nas costas também Ó ai ai ó O cara lá teatro Tô ligado O cara tá no tios de dentro do gás ali velho O K3 Tio da 3 Ele foi pegar meu loot Tava silenciado a minha R Mano Vai ter que sair dali né Vai de lá Vai de lá Oh bugou minha mira Eu tô vendo Bugou mesmo Caralho que bugado velho Pra mim também tá bugado Não tá nem com arma na mão pra mim Ele tá ali Thiago Tá vendo Ele ficou lá Eles tão metendo x de quem faz de carro ali Velho esses cara tão vindo de onde? De carro hein velho Lá onde a gente tava não tinha carro Fih eles tão vindo lá de cima Lá de cima Lá de cima Aqui ó Aqui tem carro Ah não consigo marcar não Acima do negócio do seu azul Não Acima do negócio do seu azul Costuma ter carro Tá vendo aquele trevo ali? Azul perto da azul Ali pra cima Ali costuma ter carro ali em cima É que a gente pegou o carro lá então Uai Cês que tava lá Ali costuma Agora que eu lembrei Vou cair lá pra fazer um teste agora Ali é acho que da respawn de carro velho Olha o maluco ali Minhoca Minhoca Tá onde velho? Minhoca? Não Tem ali encostado na casa vermelha ali não Não Ok Olha isso lá Tá vendo? Tô vendo os caras lá Tô vendo os caras lá Tem inteiro Olha o cara aqui do teu lado Olha o cara aqui do teu lado Esse ai vai morrer Já era Deitou? Deitou né? Olha os caras saindo da casa lá ó Ah filha da puta velho Nossa senhora Que isso De cara De cara De cara 98 Em movimento Acertou tua cabeça